Bom dia minha gente, estamos no mesmo dia por aqui, por isso que eu tô com a mesma roupinha na mesma loja porque Josette tem uma missão muito especial que é gastar, minha gente, pensa numa missão maravilhosa gastar 150 reais aqui na Tacarejo Shop e eu quero gravar pra vocês as minhas escolhas os produtos, os valores, tudo certinho, tô bem ansiosa porque, minha gente, nem eu sei mesmo o que eu quero comprar ganha esse vale aqui de presente da loja e eu quero gravar tudo pra tu quero deixar aqui registrado meu agradecimento, né, a loja Tacarejo Shop por ter me dado esse vale de presente, né porque minha gente, é muita coisa, pra mim isso é muita, muita coisa, então bora lá acompanhar com o Josette tudo que eu vou pegar por aqui, então bora lá, é uma lojinha muito maravilhosa, minha gente, sério tem muita variedade de produtos, muita coisa, tenho certeza, sinto vindo, vai amar, foi que o Josette, amor, tá aqui bora passar por cada sessão, garimpar cada produtinho e eu vou gravando tudo pra tu, então bora lá minha gente, ó, repara não, porque eu tô realmente nervosa, viu, quando eu recebi esse presente eu fiquei me tremendo então bora lá a primeira coisinha que eu vou pegar por aqui, essa tigela, vocês sabem que eu já tenho, amo, uso muito, muito então pra mim tá sendo necessário porque eu uso muito, minha gente, eu vou pegar duas, ó tá custando R$2,50, vou pegar duas desse tamanho aqui, ó minha gente, isso aqui pra colocar um arrozinho branco, salada, macarrão pra colocar na mesa, sabe, no almoço, fica maravilhoso então é uma coisa que sim, lá em casa é muito usável, eu vou levar, o preço tá maravilhoso R$2,50, nossa é pra levar sem arrependimento, entendeu vou colocar aqui no carrinho e vamos embora agora pegar mais coisinhas tem esse pote aqui que tá em promoção, ó R$3,99 gravei pra vocês, né, no vídeo de ontem, de achadinhos minha gente, eu tô tentada, viu, a levar tô bem tentada, mas eu não sei não se eu vou levar não vou deixar aqui por enquanto se realmente eu for levar novamente eu gravo pra vocês mas que eu tô tentada, eu tô vamos entrar aqui nessa sessão, né sabe uma coisa que eu queria e eu ainda não tenho é uma talba dessa de bambu, de madeira e, minha gente, eu tô achando o preço bom, viu, ó R$11,90 tem esse modelinho aqui que tá R$18,90 mas a madeira é bem mais grossa, sabe ó eu acho muito bonita muito linda tem esse modelinho aqui que tem essa bolinha, né serve pra pendurar também maravilhoso, eu gostei muito meninas, não vou comprar um porque eu já tenho, tá mas quero recomendar muito esse produtinho pra vocês minha gente, ótimo pra colocar queijo ralado pensa numa praticidade, uma maravilha tá saindo por R$13,99, ó precinho camarada tem várias cores de tampinhas que é ótimo, né se você não gosta de vermelho gosta de cinza tem azul, tem verdinho nossa, muito bom eu tô amando colocar meu queijo ralado aqui dentro cabe praticamente uns três potinhos, viu de queijo ralado então, ó você faz estoque não se preocupa maravilhoso muito bom preço tem esses potinhos aqui também, ó tá saindo por R$4,50 que coisa bonita ótimo pra colocar condimento, né tempero, sal, colorau, muito bom tem esses potinhos herméticos também tá R$11,90 esse outro pequenininho tá R$9,50 tem uma vedação maravilhosa, né meninas, olha só esse porta condimentos como tá sofisticado minha gente você colocar um desse, entendeu na sua cozinha todo mundo vai achar que você ganhou aonde no Pernambuco da sorte, né feito eu sempre falo tá muito lindo bem maravilhoso olha só vem dentro dessa caixinha aqui muito lindo, minha gente seis peças tá saindo por R$42,90 meninas, eu amei, viu de verdade ele é todo em vidro, ó tá bem lindo, né maravilhoso, viu gostei muito se tem uma coisa que eu tô precisando muito, tipo muito mesmo lá pra casa é um porta-talheres pra me colocar aqueles aqueles utensílios que eu ganhei do site New Chic só que esse daqui é muito pequenininho, né com certeza não ia suportar porque os utensílios são bem pesadinhos, tá é todo de silicone então ele é bem pesadinho e aí não tô encontrando deixa eu ver se eu consigo encontrar o maior esse daqui eu não sei se suportaria o peso também eu queria mais ou menos um como se fosse uma poncheira, sabe um bem compridinho assim vou ver se eu encontro aqui e falo pra vocês mas esse aqui tá muito bonito eu tô achando o preço bem bom também tá saindo a R$8,50 muito lindo várias poncheiras olha só essa jarrinha de suco com tampa tá saindo a R$7,90 bem linda, né tem essa outra também, ó tá saindo por R$12,90 minha gente é um mar de variedade essa loja tem muitos produtos muitos produtos bora lá jarrinha de suco minha gente vocês reconhecem esse bichinho? reconhece, né ó, tá o mesmo precinho que eu paguei lá na Star Shopping R$10,90 minha gente pensa numa coisa maravilhosa parece muito fútil, né quando você olha assim nossa, escorredor pra lavar verdura minha gente mas é tão prático é tão bom ele é tão versátil maravilhoso eu amo ter o meu nunca quero perder, rapaz porque pensa no item maravilhoso pra casa tem aqui também, ó ai meu Deus eu tô muito feliz de ter encontrado aqui porque agora sim posso recomendar pra vocês, né em outra lojinha que tem, tá R$10,90 plaquinha de promoção que a gente ama no varejo tá saindo por R$79,90 no atacado R$72,50 minha gente não vejo a hora de comprar um bichinho desse lá pra casa, viu ó, pra isso minha gente é dessa marca aqui maravilhoso, né todo mundo fala Josete, compra um Mop compra um Mop minha gente em breve, viu aqui tá saindo por R$79,90 tá um preço bom dessa marca aqui tá saindo por R$139 essa marca aqui que sempre quando eu assisto o vídeo, né das meninas fazendo faxina eu sempre vejo dessa marca aqui com elas maravilhoso, né meninas peguei também esse kit aqui, ó com três quadrinhos que eu paquerei muito, né quando gravei o vídeo de achadinhos achei o preço bom pra mim uma novidade, viu nunca tinha visto em cantinho nenhum vem o kit, ó com três quadrinhos vai ficar nesse jeitinho aqui, ó tem um quadrinho com folha, né vem um quadrinho com a frase felicidade só é real quando é compartilhada e é verdade e vem essa outra aqui, ó então eu vou decorar o apêzinho com esse kit de quadrinhos outra coisa que eu vou levar daqui vai ser esse jogo de talheres, viu jura vocês que não é só pela cor também, né a cor tá influenciando 99,% mas é porque a gente também tá precisando o meu jogo de talheres tá bem velhinho sabe, gente e aí eu vou levar um lá pra casa eu vou levar esse daqui rosinha eu acho que Estevão não vai achar ruim se ele achar ruim ele come no azul, entendeu mas eu vou levar rosinha mas tá bem bonito mas tem rosinha tem essa corzinha aqui e tem preto, tá mas minha gente não vou resistir, tá eu vou levar um conjuntinho rosinha com certeza sim senhor vou pegar um daqui ó pega isso daqui ó vem bem direitinho tudo bem embaladinho é tudo de inox maravilhoso, né minha gente tô vindo aqui agora no final da loja porque eu preciso lá pra casa lembrei agora de um cestinho de lixo né então eu vou aproveitar e vou também levar um pra casa bora ver aqui qual que o Josete vai escolher tem esse daqui que tá saindo por R$16,90 minha gente eu vou falar eu quero um simplesinho porque não é pra ficar na cozinha mas eu quero um maior porque o que eu tenho lá em casa que fica na cozinha é pequeno e ó ele tá deixando a desejar viu ó boto o pezinho aqui tcharam que tecnologia minha gente eu vou levar viu gostei da cor da tampa não é rosinha mas é parecido vou levar esse daqui que tá saindo por R$16,90 mas tem mais baratinho tá minha gente esse aqui tá lindo né mas tá R$24 pra eu pegar mais coisas então eu vou pegar esse mais baratinho esse daqui tá saindo a R$23 tem escovinha sanitária também muitas caixinhas organizadoras mais caixinhas por aqui ai minha gente uma coisa que eu achei bonitinha foi essa esse pote aqui oval ó tá saindo a R$10 R$90 olha só como é bonitinho tem rosinha também essa versão menor tá saindo a R$7,90 bem bonita né tem esses portinhos aqui herméticos com uma vedação maravilhosa tá saindo a R$7,99 aqui no fundo da loja também tem muita coisa viu ó várias vasilhinhas Josete fica perdidinha rapaz ah minha gente pensa numa coisa que sabe futuramente eu vou ter que investir não vou levar agora não quer dizer na verdade eu não sei viu minha gente se eu levo uma agora se eu não levo esse aqui tá saindo a R$62,90 mas também tem assim ó esse aqui tá R$54,90 bem grandão ó pra isso bem grandão maravilhoso né pra falar a verdade isso aqui é ótimo pra colocar brinquedo dos meninos ó tem esse modelinho aqui também que tá bem grande tá saindo a R$49,90 gente tem muita coisa viu ó aqui tem mais jarrinhas de suco tem essa bandeja aqui pra servir tá R$6,99 bem grandinha bem espaçosa mas bora lá minha gente não sei viu sinceramente eu não sei se eu levo se eu não levo aqui tem vários cestinhos telados ó pra colocar roupa sabe ó esse aqui como tá bonitinho tá saindo a R$14,90 minha gente R$14,90 eu só não levo pra casa porque eu já tenho um entendeu não tenho onde colocar mas tá bem baratinho muito baratinho tem várias caixas organizadoras bem grandonas ai minha gente pensa numa coisinha que conquistou meu coração viu mas como esse conjuntinho de talher já vem com a própria com o próprio organizador sabe eu não vou levar tem esses porta aqui ó pra colocar óleo porta óleo né que fala vários potinhos por aqui ah tá uma coisa que com certeza eu vou levar é uma farinheira dessa eu tenho minha gente mas eu vou trocar a minha essa daqui tem uma qualidade bem melhor do que a farinheira que eu tenho em casa então eu vou levar uma dessa daqui rosinha já vou aproveitar o embalo né olha só bem compactazinha rosinha do jeitinho que Josete ama bora lá minha gente eu acho que por aqui é isso viu ó talba de passar R$34,90 tem aqui também várias cadeiras várias mesas suporte pra garrafão de água tem vários bols aqui com tampas sem tampas minha gente não sei se eu leve não sei se eu não leve tá por apenas R$2,75 ó vasilha não quer demais né minha gente pra quem ama vasilha entendeu sempre arruma uma minha filha cozinha lá em casa é igual coração de mãe sempre cabe mais uma vasilhinha então eu acho que eu vou levar eu acho não eu vou levar eu acho que eu vou levar uma azulzinha olha só como fica bonitinho até pra colocar em cima de uma prateleira né tipo assim ó tá vendo rosa azulzinho eu acho bonito viu eu vou levar esses dois minha gente porque potinho não quer demais né de repente eu posso usar essa daqui né minha gente pra colocar massa de tapioca o que vocês acham Joseta é muito indecisa vocês não estão entendendo já vou colocar aqui porque eu acho que eu vou devolver eu vou levar essa daqui que tá bem mais baratinha tem um tamanho ótimo a qualidade também é muito boa então eu acho que eu vou levar pra colocar massa de tapioca aqui dentro e essa daqui vai de quebra né porque eu gostei da cor bora lá tem vários banquinhos também ó o banquinho tá saindo a 11,90 reais várias cadeirinhas infantis também tem aqui cestinho de lixo bora lá vários espelhos também ó bacias pequenas grandes enfim tem essa parte aqui que tem varal cestinho pra prendedor tá saindo por apenas 1,99 reais isso aqui é ótimo pra colocar prendedor né minha gente tem esse joguinho aqui ó que vem com 36 prendedores dentro tá saindo a 24,90 reais maravilhoso viu bem pesadinho nossa e os prendedores são muito bons porque quando é assim de plástico dura a vida toda muito bom tem esses daqui que são mais simples e o carrinho tá indo se embora sozinho opa é exatamente o bichinho desse aqui ó que eu tava querendo pra colocar os utensílios esse 50 viu ó ele é bem grandinho é de inox não vai enferrujar posso colocar em cima da pia aqui embaixo tem um pezinho ó tá vendo aí eu dou valor viu minha gente tá saindo por 17,90 reais vou levar ele mesmo pra colocar os utensílios deixar aqui no cantinho ai que alívio minha gente ter encontrado eu tava querendo tanto isso daqui que vocês não estão entendendo eu tava querendo muito muito mesmo prontinho eu acho que dessa sessão é isso porta papel toalha tá saindo a 11,90 reais olha só que bonitinho minha gente ah vou tirar não enfim tá assim 11,90 muito bom preço né gostei minha gente essa marca aqui Jaguar é maravilhosa viu isso daqui é um porta sabão em pó muito útil dentro de casa tá saindo por 7,99 maravilhoso gostei minha gente é um mar de produtos viu é muita coisa o cestinho já tá enchendo quer dizer o carrinho já tá enchendo né bora lá meninas como Deus é incrível né fazia tempo rapaz que eu precisava tanto de uma fruteira dessa principalmente pra colocar meu bebedão em cima né e aí nunca sobrava dinheiro nunca sobrava dinheiro porque sabe né é um estreito com duas crianças pequenas e aí eu tô tendo a oportunidade de levar como presente né porque pra mim é um presente tá saindo tá saindo por 54,90 ó tem ele com a pintura preta né pretinha com mármore branco e tem ele todo branquinho com mármore branco também aí eu pedi pro rapaz pegar uma dessa pra mim prontinho minha gente já estou em casa já comecei a organizar aqui minha casinha né porque tá um pouquinho bagunçada sabe mas aí eu quero gravar pra vocês como é que ficou aqui em casa as coisinhas que eu escolhi lá no atacarejo shopping primeiramente bora começar né minha gente por esse organizador aqui de utensílios minha gente eu queria tanto um exatamente assim sabe quando você encontra aquele produto que tu realmente tava procurando e aí consegui encontrar graças a deus eu tava querendo ele até um pouquinho mais comprido só que minha gente assim foi perfeito porque assim ele não é comprido então assim as coisas não vai ficar muito imprensada sabe ele é bem gordinho então cabe bastante utensílios aqui dentro ele foi R$17,90 ou seja R$18 ele é de inox tá então não vai enferrujar maravilhoso eu achei muito bonito meninas agora eu fiquei bestinha foi com essa fruteira porque eu queria muito 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 essa fruteira já fazia um certo tempo feito eu falei pra vocês nunca sobrava dinheiro enfim e aí como eu tive a oportunidade de ganhar esse vale eu acabei trazendo pra casa porque realmente era uma coisa que eu queria boniquinha tá vendo bem bonitinha com essa pedra aqui estevam já foi trabalhar mas eu pedi pra ele deixar né antes de sair minha gente maravilhoso viu olha pra isso meu Deus do céu tati me deu isso daqui de presente porque gente ela sabia ó ai esse mini processador rosinha que é a coisa mais linda dessa vida ó pra isso minha gente que coisa linda vende lá no atacarejo é sucesso de vendas viu e aí tati me presenteou né isso aqui não foi parte do vale não ela realmente me deu por fora ó coisa linda né minha gente vou usar muito muito também tá aquele outro eu vou dar pra manhã aquele que eu ganhei no site da Newchique eu vou dar pra minha mãe e vou ficar com esse rosinha aqui maravilhoso outra coisinha né que eu trouxe de lá feito vocês viram foi essas duas tigelinhas minha gente uso muito viu bem baratinha esse aqui é um produto versátil dá pra usar na cozinha dá pra usar pra servir almoço dá pra fazer sobremesa pensa numa tigelinha maravilhosa então acabei trazendo duas foi dois reais e cinquenta tá muito maravilhosa outra coisinha né que eu escolhi lá do meu vale feito vocês viram foi esse conjunto aqui de talher maravilhoso eu juro que não foi só pela cor né a cor influenciou tipo noventa por cento mas também pela necessidade minha gente a gente tava precisando muito de talheres novos e aí eu escolhi esse conjuntinho aqui ó rosinha maravilhoso já vem com esse organizadorzinho aqui dentro era tão bom que minha pia tivesse gaveta né meninas porque aí ó eu só ia colocar dentro ia começar a usar mas graças a Deus por tudo eu vou colocar ele em outro canto tá mas ó tô muito apaixonada outra coisinha que eu trouxe de lá coloquei aqui em cima da pia deixa eu pegar pra vocês ó essa farinheira que eu fiquei apaixonada minha gente eu já tenho uma novinha azulzinha só que não tem uma qualidade tão boa sabe não veda muito bem isso aqui dela ficar rindo sozinho é uma perreio minha gente vez ou outra eu pego a farinha aberta maior perigo de entrar bicho né enfim por isso que eu peguei outra essa daqui fecha bem direitinho ó não escorre sozinho porque é bem durinho é rosinha né maravilhoso foi bem baratinho também essa farinheira então acabei trazendo vou colocar aqui e por fim por último não por último não ainda tem uns quadrinhos bora lá também trouxe essa vasilhinha azul ó da marca SU eu não sei se é SU ou SU mas enfim ó tem um plástico bem bom tá bem durinho maravilhoso peguei um azul e também peguei uma rosinha ó a rosinha como tá linda minha gente tá uma bagunça deixa eu virar pra cá porque fica melhor né peguei essa rosinha também que tá muito linda minha gente qualidade muito boa viu o plástico é bem durinho amei vou usar muito aqui em casa vou colocar minha massinha de tapioca aqui dentro eu acho viu tenho quase certeza tem um tamanho ótimo foi bem baratinha também eu amei essa comprinha meninas outra coisinha que eu tava precisando muito aqui pra casa era uma lixeira né pra colocar na cozinha porque a minha já tava bem velhinha toda rachada e aí eu acabei escolhendo essa daqui ó tem esse sistema sabe que você aperta aqui a tampa abre ó maravilhosa minha gente tem 15 litros já coloquei o saquinho aqui dentro né pra inaugurar então maravilhosa vai me ajudar muito aqui em casa a Paulo quer jogar o ônibus dele fora minha gente tá pra isso por último minha gente mas não menos importante eu peguei esse kit aqui com 3 quadrinhos é tão difícil comprar alguma coisinha decorativa aqui pra casa né porque eu fico tão focada nas minhas necessidades que acabo esquecendo de decoração eu sei que tem uns cantinhos aqui em casa que eu realmente preciso decorar a sala o quarto o corredor mas aos pouquinhos a gente vai fazendo isso e aí eu peguei esse kit aqui com 3 quadros ó e o interessante é porque atrás já vem com fita dupla face felicidade só é real quando é compartilhada tem esse daqui e você já faz aquela composição de quadro tá vendo vem o maior o médio e o menorzinho aí você vê como é que você quer botar espero muito 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 que tu tenha gostado de passar mais esse tempinho aqui comigo tem algum produto que tu gostou que eu escolhi deixa aqui nos comentários que eu quero saber eu quero muito agradecer a vocês porque se não fosse vocês nada disso seria possível tá muito obrigada pelo carinho muito obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando diariamente eu sou muito grata a Deus por ter tantas pessoas do bem aqui no meu canal então ó um cheiro muito grande pra cada um de vocês muito obrigada muito obrigada por tudo e eu vou ficando por aqui minha gente super cheiro pra cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau